Ai, bonita, que demora pra começar esse evento logo, viu? Bom, eu só me inscrevi pra participar desse experimento social pra dar um bom exemplo, né? Porque eu tenho um nome e um sobrenome azelar, então quero ser bom exemplo pra todos os pais daqui. Por isso me inscrevi, mas tomara que eu não seja sorteada. Ai, mãe, se eu fosse a senhora nem tinha se inscrevido pra participar dessa bobagem de experimento social. Mas eu acho que já vai começar, professora, já tá com o microfone na mão. Ah, Jaciara, que hora que começa essa reunião de pais, viu? Que demora. Só me inscrevi nesse negócio de experimento porque sua professora insistiu muito. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu tô tanta coisa que eu faço em casa, mas enfim. Só me inscrevi porque foi a hora que é valendo nota. Calma, mãe, já vai começar aí pelo que eu tô vendo. Todos os pais se inscreveram pra participar disso. Vai, professora Clarice, vai logo nesse negócio de sorteio. E tomara que eu não seja sorteada, porque eu não tenho paciência pra essas coisas. Eu só me inscrevi pra me inscrever mesmo, porque ela insistiu. Mas eu não vou ser sorteada, não, porque eu não tenho sorte pra nada mesmo. Enfim, vai logo, professora, que eu tenho que lavar minhas roupas que eu deixei na máquina. Bom, pelo que eu tô vendo, vários pais se inscreveram pra participar desse experimento social. Então, com certeza que eu não vou ser sorteada. Porque eu não quero sair do conforto do meu lado pra ir pra casa de sei lá quem. Tomara mesmo que a gente não seja sorteada. Porque eu não tô afim também de ir pra casa de ninguém. A não ser que seja a casa de uma pessoa rica igual eu, né? Aí ia ser de boa pra nós duas. É mesmo, filha, você tem razão. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso sorteio para o nosso experimento social Troca de Família 2. Lembrando que esse ano a família sorteada vai passar 24 horas na casa da outra família vivendo a sua rotina. Não vai ser incrível? Ai, até que fim. A professora vai começar. Bom, e quero aproveitar para agradecer a todas as famílias que se inscreveram para participar desse experimento social. Eu acho que vai ser uma grande experiência pra todas as famílias. Então vamos dar início ao sorteio para a gente conhecer quem vai ser a primeira família a trocar de casa por 24 horas. Bom, quem será que vai ser a primeira família sorteada, hein? Então vamos lá, vamos dar início. Atenção aqui, todo mundo pra cá. Então, um, dois, três, vamos conhecer a primeira família sorteada para participar desse experimento social, que vai ser a família... Só um minuto... Oh, já temos o resultado. E a primeira família sorteada é a família Bittencourt. Família da Dona Beatriz Bittencourt. Eu, Bruna... Ixi, olha lá, a Jaceara, a Dona Rica já foi sorteada. Aquela ali tem sorte, né, em tudo, na vida. Foi? Hum, legal. Bruna, a gente foi sorteada. Fomos a primeira família a ser sorteada, Bruna. Só porque eu não queria. Ah, mãe, só porque a gente não queria ser sorteada, fomos a primeira. Mas, enfim, tomara que a outra família que vá trocar que a gente seja uma família rica como a gente. Hum, cadê vocês, família Bittencourt? Deu um sinal com a mão? Aqui, professora. Ali, parabéns, família Bittencourt. Vocês foram a primeira família sorteada para participar desse experimento. Então, vamos conhecer a família que vai trocar de casa com vocês. Vamos sortear... Ok, já que fomos sorteadas, né, fazer o quê? Vamos torcer agora com a família que for trocar que a gente seja uma família de classe alta igual a gente. Tipo, não ser sacrifício nenhum, passar 24 horas na casa deles, fazendo a rotina deles. Vai ser suave. Então, vamos continuar aqui. Vamos conhecer a próxima família a trocar de casa por 24 horas com a família Bittencourt. Que vai ser a família... Hum, já temos o resultado. Silva. Jacinta Ferreira Silva. Eita! Eita! Falou meu nome! Aqui, professora... Jacinta... Aqui, professora, Clarice. Não! Mãe, a gente não foi sorteada para trocar 24 horas com a família da Bruna, não, né? Ó... Não, 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 Bruna. Muito bem, Ali. Bom, já temos a primeira família a ser sorteada. Então, a primeira família sorteada, que é a família Bittencourt e a família Silva. Vamos até ali, passar o endereço certinho, uma da outra, que a escola vai estar encaminhando vocês na van até os endereços. E vamos passar tudo certinho pra vocês. Lembrando que é valendo nota, vocês vão ter que anotar tudo. Então, levem muito a sério esse experimento social. Por favor, famílias. A família da Dona Jacinta, mãe! A família sorteada para trocar de vida com a gente por 24 horas foi a família da Dona Jacinta. Ai, Bruna, Bruna, professora, será que a senhora não pode fazer de novo o sorteio? Não, senhora, eu não vou sortear de novo. Então, bora sortear as próximas famílias a trocar de vida por 24 horas. Então, a próxima família vai ser a... Eita, Jacinta, a gente foi sorteada para trocar de família com a Dona Rica. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer esse negócio de experimento social 24 horas vivendo na casa dela, Jacinta. Jacinta, mãe, mas elas são ricas. A gente vai viver a rotina de rica por 24 horas, mãe. Jacinta, mas que correzinha é esse, Jacinta? Ah, mas isso vai estar ruim. Porque se nós vamos viver a rotina de rico por 24 horas, a gente é pobre. Ou seja, a Bruna vai viver a rotina de pobre e a mãe dela por 24 horas. Eita, a Dona Rica não vai aguentar. Ai, Bruna, isso quer dizer que a gente vai ter que ser pobre por 24 horas, é isso? Trocando de família com a Dona Jacinta? Ai, filha. Calma, mãe, pensa. 24 horas passa rápido. 24 horas passa rápido. Bruna, 24 horas passa rápido. Bom, eu só vou fazer esse sacrifício, Bruna, porque é valendo nota para você. Porque se fosse por mim, eu não ia. Vamos, filha, vamos lá falar com elas. Oi, Jaciara. Oi, Dona Jacinta. Oi, Bruna. Oi. É, a gente foi sorteado, né, para trocar de família. Mas é só 24 horas, vai passar rápido, né? Não tem que pensar na nota, né? Valendo nota. Ah, Dona Jacinta, que destino, né? Fomos sorteadas para trocar de família por 24 horas. É, a gente foi sorteada juntas, né? Que vida, né? Sorteio. É, Dona Jacinta. Bom, Dona Henrique, eu acho que não vai ser nada fácil para vocês viver 24 horas lá em casa, porque não tem luxo nenhum, é tudo muito simples. Ai, eu acho que vai ser muito difícil esse experimento social para a senhora e para a Bruna. Não sei se a senhora vai conseguir as 24 horas, não. Bom, Dona Jacinta, a gente tem que pensar na nota, né, para os nossos filhos. 24 horas passa muito rápido, né? Ai, por isso a gente tem que fazer esse sacrifício, pelos nossos filhos, né? A senhora falou sacrifício, Dona Rica? Foi isso que eu entendi? Não, sacrifício não, falei errado. Experimento social, pelos nossos filhos, pelo bem dos nossos filhos, foi isso. Bom, mãe, tem que mandar a Thelminha prender o nosso cachorro, né? Porque ele vai estranhar, né? A Bruna, Dona Rica, chegando lá, né? Não conhece, mas não tem perigo. Ele não morde tão fácil, só se provocarem ele. É bom mesmo mandar prender o seu cachorro, porque se ele me morder, eu vou querer indenização. Tá, Jaciara? Bom, vou ter que pedir para a Thelminha amarrar o nosso cachorro, né? Colocar ele na coleira, porque o nosso cachorro estranha muitas pessoas. Mas ele não morde com facilidade, só se provocar ele bem. Então, eu vou pedir para a Thelminha dar uma prendidinha nele. E não se assuste com o pessoal da comunidade, não. Quando a senhora estiver entrando, tiver uns carinha olhando torto, não tem problema. Que aí, como a senhora é assim, bem arrumada, pode ser que ele fique meio desconfiado, mas não tem problema. A senhora fala que está indo na casa de uma Jacinta, que de boa, eles liberam a passagem lá. Então, ó, minha casa é muito pequenininha, tudo muito simples. O cachorro eu já vou mandar prender. Então, a senhora fica lá de boa, essas 24 horas, que a senhora puder fazer lá. Se a senhora quiser dar uma lavadinha no banheiro, uma lavadinha no quintal. Eu deixei roupa na máquina para lavar também. Inclusive, era bom a senhora lavar para mim, né? Porque pode até apodrecer, porque 24 horas está no molho. Enfim, tem muita coisinha lá para fazer sim. Na minha casa, o que mais tem é serviço. Como eu não tenho empregada, e a senhora vai ficar no meu lugar por 24 horas, então a senhora pode fazer esse serviço para mim, a senhora e Bruna, tá bom? Bom, dona Jacinta, estarei ligando para o meu condomínio para autorizar a entrada da senhora e da Jaciara. Lourdes vai estar lá, minha empregada, meus outros empregados. Então, a senhora pode usufruir deles à vontade. E não esqueça de anotar tudo no relatório, né? Para entregar para a escola, né? Espero muito que a senhora goste de Lourdes. Ela é um amor de pessoa. Não se preocupa com isso, dona Rica, porque eu não vou usar a sua empregada para nada. Pelo contrário, eu vou até ajudar ela, porque eu não aguento ficar parada de jeito nenhum. Eu sou muita retarda, eu preciso sempre estar me movimentando, lavando, limpando. É de mim, desde pequenininha. Pode ficar tranquila. Eu sou sem frescura, luxo zero. Mãe já avisou para ela que a geladeira está vazia? Ah, Jaciara, bem lembrado. Bom, dona Rica, minha geladeira está praticamente vazia. Eu só tenho água, ovo e miojo. Porque está fora meio de pagamento e eu só vou receber de A5. Fazer uma comprinha, né? Mas, enfim, como a senhora é fina, magrinha, não come muito, eu acho que dá para passar essas 24 horas, né? Comendo água, ovo, miojinho. Então, é isso. Então, tudo certo. Vai lá, boa sorte lá em casa para a senhora. Eu vou lá para a casa da senhora fazer esse negócio de experimento, anotar tudo bonitinho, para a Jaciara ter uma boa nota para ela. Tchau. Vamos, filha, para a van, que a escola vai levar a gente até a casa da Jaciara e da Nula Jacinta. Nossa, a casona bonita, né, mãe? Tem uma casa feia. Nossa, a Jaciara parece aquelas casas de novela, né, filha? Nossa, coisa mais linda. Olha essas plantinhas aqui. Será que pode levar uma mudinha para mim para levar para plantar lá em casa? Coisa mais linda, olha. Coisa mais linda. Você não vê ninguém na rua. Que diferença, né? Na nossa rua é gente sentada em tudo que é canto da rua, conversando, jogando conversa fora, as crianças gritando, jogando futebol no meio da rua, pancadão, som no último volume. Olha, silêncio, ó. Hã? Gente do céu, não houve nem barulho de passarinho, de tão silêncio que é. Ai, não aguentaria morar num lugar desse nome. Meu negócio é polvão. Ixi. Bora entrar para conhecer, né? Bom, bora entrar com a serrita de quatro horas. Eu vou aproveitar isso sim. Bom, Bruna, chegamos. Bom, todo dia gente conversando ali atrás. Vamos, vamos. Olá. Vem, filha. Vem. Mãe, será que ela prendeu o cachorro que ela falou que ia mandar a amiga dela prender? Mãe, esse cachorro me mordeu. Tô com medo. Cadê ele? Ai, tá ali. Bruna, mesmo o cachorro estando preso, não olhe para ele. Porque vai que essa correia se arrebenta, esse cachorro se solta e te morde. Não olha. Vamos para dentro. Mãe, quantas plantinhas eu não já sentar tem, né? Bom, vamos entrar. Mãe, vamos entrar. Mãe, vamos entrar. Mãe, vamos entrar. Pô, essa piscina vai tomar que essas 24 horas demore para passar, que eu aproveito a cada minuto. Bora lá, mãe, conhecer a Lourdes. Olá, senhora. Seja bem-vinda. Eu sou a Lourdes, empregada da casa. Olá, Lourdes. Tudo bem? Meu nome é dona Jacinta. Eu vim por causa do negócio da escola, do experimento social. Acho que a dona, né? Sua patroa já ligou avisando, né? Sim, a minha patroa já me ligou, já me avisou tudo o que está acontecendo e seja muito bem-vinda, viu? Fique à vontade. Pois é, vou ficar 24 horas aqui vivendo a rotina da sua patroa. Bom, mas fique tranquila que eu não vou te dar trabalho. Pelo contrário, eu quero é te ajudar, porque eu não consigo ficar parada. Você pode me mostrar onde é a cozinha? Bom, então vamos até a cozinha. Pô, que cozinha bonita. Então, Lourdes, eu já vou pegar a coquinha aqui, tá? Que eu estou com sede, viu? E peguei um todinho também para me tomar. E aí, Jaciara, mas tu já está comendo, menina. Tu não perde tempo, hein? Pode comer o que quiser, Jaciara. Tem bolo, doce, sorvete. A geladeira está lotada de guloseimas. Ah, que delícia. Quanto tempo eu não tomo uma Coca-Cola. Bom, dona Jacinta, fique à vontade. Daqui a pouco, os outros funcionários estão chegando. Que é a cozinheira e o mordom para estar servindo a senhora. Imagina, para que mordom, para que cozinheira? Não, senhora, a cozinheira vai ser eu. O mordom vai ser eu mesmo. Não precisa ninguém para estar me servindo, não. Imagina, pode dispensar eles. Não precisa, não. Eu me viro sozinha com Jaciara aqui. Imagina, eu sou simples. Não tem essas coisas, não. Imagina, não. Eu mesmo faço a comida, eu mesmo me sirvo. Pode ficar tranquila. Fica à vontade, imagina. Tudo bem, então. Fique à vontade. Minha patroa falou que a senhora pode ficar à vontade. Porque é o experimento da escola, né? Fique muito à vontade mesmo. A cozinha é sua. Mãe, olha o que eu achei. Aqueles roupão de rico. Olha, olha, olha que lindo esse. Mas, Jaciara, o que é isso? Olha, a Ludi vestiu o roupão da Bruna. Menina, menina. Mas até que tu ficou bonita, filha. Aqui, eu achei um branco para a senhora pôr. Mãe, mãe, é 24 horas. A gente está vivendo a vida delas e ela é a nossa. Então, a gente tem que aproveitar cada momento, ué. Oxe, eu estou aproveitando tudo, ó. Põe esse. Ah, Jaciara, não sei se essas coisas combinam comigo, não, menina. Tá, eu vou experimentar. Então, com licença, vou me retirar. Bom, pela decoração, esse daqui deve ser o quarto da Jaciara. Bom, ele está me dando uma sobra. O que eu vou comer? Deixa eu ir até a cozinha. Bruna, Bruna, Bruna. Eu não sei fazer comida. Você também não. O que a gente vai fazer? Bom, ela falou que tinha ovo e miojo. Ai, pior que para pedir um Iphone por aqui. Nem sei se o pessoal deixa entrar. Bruna, Bruna, Bruna. Por que eu fui aceitar esse experimento social? Bom, calma. Respira que eu só 24 horas passar rápido. Bruna, sai desse banheiro, por favor. Bruna, vem me dar uma atenção que eu não sei por onde começar. Ai, eu preciso muito fazer o número 2, mas eu não sou acostumada a usar o banheiro de ninguém. Eu quero a minha casa, mãe. Não vou conseguir 24 horas. Bruna, filha, saia logo desse banheiro. Pronto, mãe, saí do banheiro. E aí, filha, você conseguiu fazer sua caquinha? Conseguiu? Sim, consegui fazer. Mas, mãe, o papel higiênico não era neve. O papel higiênico é muito, muito duro. Com certeza eu vou ficar com alergia. Tô até sentindo já umas coisas. Ai, filha, por que você é acostumada a só se limpar desde bebê com papel higiênico neve? Imaginei que você ia ficar com alergia. Ai, mãe, tô começando a me coçar toda lá. Tá coçando, mãe. Ai, filha, lá onde? Lá onde eu tô pensando? Sim, mãe, lá. Ai, Bruno, então se lave. Me lavar, mãe. Você já viu o banheiro daqui como é? Como que eu vou me lavar? Então pare de reclamar, filha. Filha, eu tô com muita, muita fome na geladeira. Só tem água e ovo. Ai, mãe, a gente vai passar fome pela primeira vez na vida. Sim, filha. Mãe, e se a gente pedir um iFood? Não, Bruno. O acesso aqui é ruim. Esse tipo de serviço, eles não sobem morro porque eles têm que vir de moto. Então vai ser impossível ele entregar lanche aqui pra gente. Ah, mãe, o que vai ser de mim? Se comer minha Nutella, se comer meus cereais, meu queijinho com goiabada e minha bolachinha Oreo. E eu, Bruna, sei o meu chá detox, sei o meu patê de caviar, sei o meu pãozinho integral. Ai, o que vai ser de mim? Sei o meu cover. Ai, mãe. Já sei, filha. Vou dar uma volta aqui pelo bairro. Quem sabe eu não ache um hipermercado aqui pelo bairro. E eu posso comprar algumas coisinhas saudáveis pra gente se alimentar até dessas 24 horas. Ai, mãe, se eu fosse essa hora eu não ia não. Pode ser muito perigoso. A senhora viu quando a gente tava chegando um monte de vizinho na calçada, tudo falando, olhando, tudo curioso. Fora os bequinhos daqui, os carinhas, tudo mal encarado, olhando pra gente. Ai, mãe, não vai não. É melhor não. E uma senhora tá cheia de ouro aí. Seu relógio, suas joias, pode chamar muito a atenção. É melhor não. Ai, filha. Você lembra que a dona Jacinta falou? Se eles implicassem com a gente, se alguém estranhasse a gente, era só falar que a gente conhecia a dona Jacinta, que a gente era amiga dela. Que não tinha problema, que a gente passava de boa. Ninguém ia implicar com a gente. Ai, mãe, se eu fosse essa hora eu não iria não. Ai, filha, eu tenho que ir. Estou com muita fome. Eu tenho que nem que seja pra comprar uma folha de alface e uma água mineral. Eu tô com muita fome. Você vem comigo? Ai, eu não vou não. O furico tá coçando muito, muito, muito. Ai, filha, que linguajar, Bruna. Bom, filha, eu estou indo. Se eu não voltar dentro de 50 minutos, você aciona a polícia, os bombeiros, o exército, quem for preciso, tá? Tá bom, pode ir lá. Se a senhora não chegar em 50 minutos, eu ligo pro exército e pra polícia. Já passei por três vielas e não saio no lugar. Será que eu tô? Será que eu tô perdida? Pô, se ligar só, pessoal. Olha ali uma grã fina vindo na nossa direção. Será que ela entrou na comunidade por engano? Será que ela tá perdida? Nunca vi ela na área aqui, não. Muito estranho, hein? Tá na cara que ela tá perdida por aqui. Olha aí, pessoal. Tô uma tia perdida por aqui, hein? Sei não. Tá muito estranho, muito suspeito. Ai, tem uns caras me olhando e estão vindo até a mim. Aja naturalmente. Olá, boa tarde. E aí, dona tá perdida aqui na área ou fugiu do cativeiro e tá procurando direção? Não, 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 não. Nada disso. Eu estou na casa de dona Jacinta. Somos amigas. Quer dizer, somos praticamente irmãs. Pô, dona Jacinta? Não, foi mal aí. Desculpa aí, dona. Se é amiga da dona Jacinta. Dona Jacinta aqui, ó, respeitada. Todo mundo gosta da dona Jacinta. Se a senhora é amiga dela, ó, é amiga de todo mundo. Foi mal aí. É que a gente não tá acostumado, né? Ver grã fina aqui na área do jeito da senhora. Dá pra ver que a senhora é grã fina, tal. Desculpa aí, desculpa aí, ó. Seu criado, né, ó. Precisar da gente. Desculpa aí, foi mal. Ai, me livrei. Obrigada. Pô, desculpa aí de coração. Desculpa mesmo, hein. Imagina, não precisa pedir desculpa. É, você pode me informar onde que tem um hipermercado por aqui? Preciso comprar umas coisinhas? Ih, dona, por aqui a senhora não vai encontrar hipermercado, não. A única coisa que a senhora vai encontrar aqui é a mercearia da dona Rita, que ficaria na terceira viela. Mercearia? É, então você pode me explicar direitinho onde que é que preciso tá indo lá comprar umas coisinhas? Pô, então escolta a senhora até lá, porque dá pra ver, né, que a senhora aí tá cheia do ouro, pá. A gente te leva até lá. Não, não, não precisa. Que até é bom a gente ir acompanhando, porque a gente já vai avisando pro pessoal que a senhora é a merda da dona Jacinta e ninguém fica incomodando a senhora, beleza? Tá bom, então. Então vamos. Pô, bora lá, bora lá, rapaziada. E aí, e aí, ó, amiga da dona Jacinta, hein, tá visitando ela, ó, de boa, hein? Prontinho, dona, ó, só entra ali naquele corredor que já tá lá na mercearia da dona Rita, beleza? E mais uma vez, desculpa qualquer coisa, viu, precisar é nóis. Ah, é ali, muito obrigada, viu? Vocês são muito gentis. Vou lá. Falou aí, é nóis. Oxe, mas quem será essa dona que tá vindo na direção daqui, hein? Nunca havia ela aqui no pedaço. Ou uma ou outra. Ou deve ser alguma rica que se perdeu, o pneu furou e veio buscar ajuda na região. Ou deve ser alguma policial civil disfarçada querendo pegar informação. Fala, dona, posso ajudar em alguma coisa? Tá perdida ou alguma informação? Olá, boa tarde, senhora, tudo bem? Olha, dona, se a senhora for algum policial civil disfarçada, já vou falar logo. Eu não sei da vida de ninguém aqui do bairro, a minha boca é um túmulo, viu? Não, 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 minha senhora, é, eu sou amiga da dona Jacinta. Eu estou na casa dela fazendo uma visitinha pra ela e vim aqui comprar umas coisinhas, só isso. Ah, me desculpa, dona, você conhece a dona Jacinta? Ah, ela é bem conhecida aqui no bairro, bem respeitada, é uma das primeiras moradoras aqui do bairro. Ah, mas eu não sabia que ela tinha amiga rica, não, e pelo jeito, só de olhar dá pra ver que você é granfina. Ah, mas me desculpa, viu? Sim, somos muito, amiga, quase irmãs. Ah, muito bem, você vai querer o quê? Bom, a senhora teria aí lixia, caôr, patê de caviar, suco verde detox, amores pretas, pão integral, alface lisa, água mineral, papel higiênico, neve? Olha, dona, de tudo que tá aí nessa lista, só botei alface e água. Bem, a senhora tá num bairro de pobre, essas coisas que tá nessa lista é coisa de rico, a senhora não vai encontrar de jeito nenhum por aqui, não vai mesmo. Ah, me desculpe. A senhora teria alguma coisa pra me recomendar, alguma coisa de comer, enfim. Bom, o mais comum a senhora encontrar aqui pra comer rápido é pão francês, mortandela, refrigereco, sardinha em lata, salsicha, ovo. Ai, agora o que que eu e Bruna vamos comer? Ai, não podemos ficar com fome. Minha senhora, por favor, separe tudo que a senhora tiver aí, é de lanches, gloseimas, e peça pra entregar na casa de dona Jacinta pra mim, por favor, eu estarei lá. Bom, aqui é uma mercearia, eu não tenho nenhum funcionário, só tem eu, não tem nenhum entregador. Não tem entregador? Ai, mas eu não posso ficar andando com sacola por aí, eu, Beatriz, me tem cor. Bom, eu pago o quanto for preciso, arrume alguém que possa levar lá pra mim, por gentileza, minha senhora. Ah, a senhora vai pagar? Bom, eu vou arrumar alguém pra levar as compras pra senhora lá, mas da onde você conhece a Jacinta? Como vocês viraram melhor amiga com as irmãs? Minha senhora, eu não quero ser deslegante, mas não é da sua conta. Somos amigas e pronto, e hoje eu estou visitando ela. Bom, dona, separei aqui algumas coisas pra senhora levar, porque eu acho que vai dar pra matar a fome da senhora, né, que é coisa rápida, fácil de comer, de fazer. Bom, o total aqui deu mil reais suas compras. Só mil reais? Bom, a senhora aceita Pix? Não aceito Pix, não, só dinheiro viva aqui. Aqui esse negócio de Pix, cartão, não dá certo, não. Aqui, ó, só dinheiro mesmo. Como assim a senhora não aceita Pix no comércio? Em que mundo a senhora está vivendo? No mundo da pedra, é? O que a senhora falou? Nada, nada, não falei nada, é. Eu vou pagar em dinheiro, então. Hum, muito bem. Já vou arrumar alguém pra levar as compras lá. Damião, Damião, seu filho Chulé está lá? Pede pro Chulé venha aqui rapidinho, que eu vou dar um dinheirinho pra ele levar umas compras ali pra mim. É rapidinho, na casa de dona Jacinta. Chulé? Mas que nome é esse? Chulé é apelido do filho dele, mas é um rapazinho muito bonzinho. Ah, tchau dona, volte sempre pra comprar aqui, viu? Tchau, obrigada senhora. Mas Jacinta esperta, hein? Arrumou uma amiga rica pra comprar as coisas pra ela. Sabia que ela e Jaciara não me enganava, não. Não, hum, mil reais de guloseima, não é brincadeira. Dá bem, né? É bom pra mim, né? Mil reais. Uma hora que ela volte mais vezes. Confira de novo se tem mil reais aqui mesmo. Minha mãe tá demorando muito. Se ela não entrar por aquelas portas em menos de cinco segundos, eu vou ligar pra polícia agorinha. Obrigada, garoto chulé. Pode deixar as compras aí na porta mesmo. Depois eu coloco pra dentro. Obrigada. Bruna, cheguei. Ai, ela chegou. Ai, mãe, que bom que a senhora chegou. Já tava quase ligando pra polícia. E aí, a senhora conseguiu? Sim, Bruna, pode ser alguns perrengues. Mas enfim, achei uma mercearia. Comprei algumas coisas que a gente não tá habituada a comer. Enfim, vamos sair da nossa restrição de dieta nutricional. Mas enfim, foi o que eu achei pra gente se alimentar. Bom, mas a senhora conseguiu comprar alguma guloseima? Sim, comprei. Nossa, mãe, esse cachorro da Jaciara não para de latir. Ai, já tá me irritando esse barulho. Ai, que agonia. Bruna, eu acho que ele está a latinar sim porque ele está com fome, filha. Vai lá levar alguma coisa pra esse cachorro comer e parar de latir. Ai, mãe, mas eu tenho medo do cachorro da Jaciara. Tá bom, vou lá levar alguma coisa pra ele comer. Ai, Bruna, vai sim. Mas vai com muito cuidado. Não chegue muito perto dele. Coloca a comida de longe. Cuidado pra ele não soltar da coleira e tentar te morder. Vai, porque assim ele para de latir um pouco. Cachorrinho. Calma, cachorrinho. Eu só vim ver se você quer uma colherzinha de Nutella. Que é... Nutella. Calma, calma. Não me morde, tá? Dá só uma limpidinha na colher. Nutella é uma delícia, cachorrinho. Que aqui não tem ração. Então, talvez Nutella será... Ai, ele parou de latir. Ele gostou da Nutella. Isso. Come mais um pouquinho com isso. Pronto, mãe. Dei uma colherzinha de Nutella pro cachorro da Jaciara. Ele parou de latir. Acho que ele tava com fome mesmo. O problema é se ele viciar em Nutella, né? Que Nutella é caro. Aliás, vou deixar esse pote de Nutella aqui, né? Pra Jaciara dar pra ele. Se ele viciar em comer Nutella. Bom, filho. A gente precisa fazer alguma coisa pra colocar no relatório da escola. Eu já vou colocar que você alimentou o cachorro da Jaciara. Já vai ser um ponto positivo. Bom, filho. Agora a gente vai ter que dar uma organizada na casa. Pra gente colocar no relatório também. Bom, eu não sei limpar a casa. Você também não. Mas enfim. Vamos fazer o que der. Ah, não, 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 não. Mãe, eu não sei limpar nada. E nem a senhora. Eu acho que não vai dar certo. Filha, a gente tem que fazer a rotina delas pra colocar no relatório. Filha, pensa na sua nota. Eu estou aqui, ó. Só por você. Pela sua nota, ó. Em 24 horas, passa rápido. Tá bom, mãe. E por onde eu começo? Bom, filho. Eu sugiro que você lave o banheiro. Porque o banheiro daqui dá pra sentir o fedor que tá lá. Vai lá. Tenta lavar. Por favor, se esforça. Nem que você coloque uma sacolinha. Tá, né? Não sente o cheiro. Luvas, improvisamos luvas com sacolinha. Enfim, mas vai lá. Lava o banheiro, porque eu não vou. Ah, mãe, aquele banheiro tá fedido demais. Mas tá bom. E a senhora vai fazer o quê? Bom, eu vou pra cozinha. Vou tentar lavar aquela loucinha que tá lá. E vou tentar estender as roupas que ela pediu, né? Colocava na máquina. Enfim, vou lá ver. Tomara que ninguém nunca veja essa cena. Lava o banheiro, eu. Tô me sentindo a própria Cinderela no filme da Disney. Como será que usa isso? Bom, tem um desenho de uma privadinha aqui. Acho que é só jogar, bom, que deixa eu amarrar minha mão, né? Que eu não vou... Olá, bom, brilho. Prazer, meu nome é Beatriz Bittencourt. Eu não tenho prática de usar. Só lourdes e uma empregada, bom. Seja bonzinho com as minhas unhas, por favor. Por favor, não disjude das minhas unhas nem da minha pele, que é sensível. Por favor, não disjude das minhas unhas, por favor. Por favor, não disjude das minhas unhas. Corrinho fofo pra lá, tá? Só vou varrer aqui rapidinho. Bruna, filha, você tem que catar o cocô do cachorro, porque eu não vou catar, filha. Pega uma sacolinha, pá. Catar cocô de cachorro, não, 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 não vou aguentar, eu vou vomitar. Se eu catar cocô de cachorro, já lavei aquele banheiro fedorito. Quase vomitei, não, mãe, não. Mãe. Cachorrinho fofo, não me morde, por favor. Se eu não pegar seu cocô, vai pra trás, por favor. Não sei do que tá. Pra trás, a Bruna só vai pegar seu cocôzinho, tá? Mas pra trás, pra trás, pra trás. Vai, 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 pra lá, vai pra lá, que eu só vou pegar o cocô. Pra lá, pra lá, pra trás, pra trás. Eita, Jaciara, você não para de comer um minuto, menina. Oxe, mãe, tô aproveitando o momento, oxe. Bom, agora deixa eu procurar alguma coisa pra me fazer, pra me limpar, porque eu não consigo ficar parada. Eu preciso tá limpando, tá dando faxina, é o meu jeito, eu não consigo ficar quieta. Mãe, para com isso, mãe. A gente veio aqui pra gente fazer o experimento social. A gente não veio aqui pra ficar fazendo faxina, pra ficar limpando. A gente veio aqui pra fazer a rotina da Bruna e da mãe dela. É mesmo, Jaciara, você tá certa, fia. Bora aproveitar, mãe. Como será que elas estão se dando lá em casa, hein? Bom, até imagino, mas nossa rotina não é fácil. A dona Rica deve tá sofrendo lá, porque a nossa rotina é muito difícil, muito dura, é muito serviço. Bruna, filha, você tem que catar o cocô do cachorro, porque eu não vou catar, filha. Pega uma sacolinha, pá. Bora então perguntar pra Luz o que elas fazem, como que é a rotina delas pra gente poder seguir. Tá bom, então. Vou chamar a Luz pra perguntar pra ela como é a rotina da Bruna e da dona Rica, pra gente tentar seguir. Luz, Luz, faz favor. Olá, dona Jacinta, me chamou? Luz, minha linda, você pode contar pra gente como que é um pouquinho da rotina da dona Rica e da Bruna todo dia aqui, pra gente poder começar a dar início ao experimento social. Porque, Luz, minha mãe quer ficar aqui só limpando, limpando, só que a gente não tá aqui pra ficar limpando. A gente veio aqui pra fazer experimento social, ver a rotina da sua patroa, não é? Sim, Jacinta, você tem razão. Bom, a rotina da Bruna, quando ela chega da escola, ela vai direto pra piscina tomar o solzinho dela. É sagrado, todos os dias. Nossa, que vida boa, hein? Eu, quando chego da escola, a primeira coisa é quando coloco o pé no portão e escuto minha mãe gritando. Jacinta, vai no mercado, compra salchicha pra mim fazer almoço. Hum, que vida boa. Bom, e após Bruna tomar sol, ela vai pra aula de inglês e pra meditação dela, todos os dias. Mas o negócio de rir que é só relaxar, meditação, se acalmar, né? Bom, depois do inglês, Bruna almoça, a tarde ela faz um anchinho dela, faz um whisky care, dorme um pouquinho, toma um banho. Bom, e ao anoitecer, ela lê um livro, janta coisas leves e dorme bem cedinho. E a rotina da sua patroa, como é? Bom, e a rotina da dona Beatriz, ela acorda às 10 horas, toma seu suco verde detox, come frutas, coloca uma música clássica pra dar aquela relaxada, né? Pra começar o dia, depois vai pra academia, dá uma passadinha pela piscina, lê seus e-mails, enfim. Mas que rotina! Eu acordo 7 horas da manhã, já escolho o feijão, deixo de molho, já coloco roupa pra lavar, varro o quintal, jogo o lixo pra fora, capo cocô de cachorro, vou pra casa de Thelminha, tomar um golinho de café lá, que eu gosto do cafezinho dela, que é bem, bem fortinho, sabe? Oxe, meio-dia eu já tô com quase tudo pronto. Até já a Seara chegar na escola e a gente começa a parte da tarde, que aí é pegar roupa de varal, passar roupa, eita, tanta coisa, enfim. Bom, e em seguida vem o horário do almoço, a Dona Beatriz almoça algo bem leve, dá um cochilinho depois do almoço pra fazer aquela digestão, e depois que ela acorda, ela vai tomar um banho de banheira, que é sagrado, né? O cantinho dela, aquele horário que ela medita, descansa, enfim. Ah, pois eu depois do almoço, eu tenho que almoçar, ir pras calçadas, sentar, ficar debaixo da sombrinha, só papiando. Depois chega a Thelminha, chega a Dona Luzia, chega o resto da rua, a gente senta ali, cada um traz suas cadeirinhas, a gente senta ali e fica papiando. Depois a gente compra um gelinho, fica chupando, e às vezes a gente vai até pra pracinha que eu aperto, que tem que ter uns aparelhos da prefeitura pra fazer exercício, e a gente fica lá, ó, fazendo uma horinha de exercício, jogando conversa fora, depois volta pra calçada de novo, as crianças ficam jogando bola na rua, brincando, gritando, e a gente, ó o carro, ó a moto, enfim, ah, não tem coisa melhor depois do almoço. E no finalzinho da tarde, ela faz um lanchinho só com bolachinha, jarro e sal, chá verde, e lê um bom livro. Ah, filha, que rotina mais chata, com todo o meu respeito. Eu mesmo, à tarde, eu prefiro comprar um pãozinho no mercado com mortandela, fazer aquele cafezinho preto e assistir as minhas novelinhas do SBT, que não tem coisa melhor. E à noite a Dona Beatriz janta algo bem leve, leve mesmo, e depois liga para o seu filho Arthur, que está em Orlando, é sagrado, toda quarta-feira. Ah, pois eu à noite, eu janto em Itapué mesmo, e encho de comida até o talo, né, porque à noite eu sinto muita fome, né, porque o dia inteiro eu não paro, aí à noite dá aquela fome, eu gosto de dormir com a barriga bem cheinha, para poder, ó, no outro dia, sete horas, já tá, ó, em pé. Bom, senhora, essa seria a rotina delas hoje, que é quarta-feira. Valeu, Ludis, obrigada aí. Bom, mãe, então vamos lá começar a rotina delas. Eu já vou para a piscina. É, Ludis, você pode levar o lanche para mim lá na piscina? Mas, Jaciara, menino, o que que é isso? Claro, Jaciara, leva você, estou aqui para servir vocês. Bom, Lud, então eu vou experimentar esse negócio de suco verde, né, detox, que você falou, né? Dona Jacinta, aqui o suco verde detox. Obrigada, Lud. Bora tomar esse negócio de suco verde. Nossa, mas que negócio ruim, pegou de mijo. Nossa, como pode tomar um negócio desse? Não, Lud, não dá, não, Lud, me desculpa, eu vou conseguir, não. Negócio ruim. Você já experimentou? Experimenta isso, tem gosto de xixi. Não dá, não, eu preciso beber água por cima. Gente, como que rico consegue tomar um negócio desse? Ah, não, 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 desculpa, Lud. Ai, água, por favor. Jaciara, aqui seu lanche. Obrigado, Lourdes. Bom, Jaciara, deixei ali em cima na mesinha a bandeja, tá? Suco de laranja, bolachinhas, bolo, torta, tem algumas croissant, doce com goiabada, enfim, separei várias coisas, você pode ir pegando como à vontade, tá bom? Tá, obrigada, pode deixar ali em cima, eu pego tudo, vou comer tudo, com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Bom, já tomei aquele chá ruim, agora põe lá a música que ela escuta, né, que você falou música clássica depois, né, põe aí pra me ouvir. Mas que música mais chata, não sei como ela não torna me ouvindo isso, gente do céu, pois eu prefiro Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, Gustavo Lima, coloco no meu rádio lá no último volume, imagina, gosto de limpar a casa ouvindo Barões da Pisadinha, gente do céu, que que é isso? Ah, entender, gosto de rico, né, tanto dinheiro e que mal, moço, não come bem ou escuta a música bem, só quer relaxar, descansar, as músicas, af, dona Jacinta aqui a academia do condomínio, fique à vontade, com licença. Ah, esse negócio de academia não vai dar certo, até porque eu não trouxe roupa, eu não sou habituada a fazer exercício em academia, o meu exercício é só em casa, no tanque, lavando panela, com aquelas panelas de pressão, mas deixa eu brilhando. Bom, mas deixa eu fazer pelo menos um alongamento aqui, pra falar que eu não fiz nada, né, pra poder anotar. Nossa, mas esse condomínio tem tudo, hein, academia, mercadinho, eita quanta coisa, parquinho, ai não, mas eu prefiro a minha vila, eu não troco a minha vila por nada disso aqui, não troco mesmo, imagina. Dá pra assim, é bem melhor, porque todo mundo vai fazendo, vai conversando, olha aqui o vazio que é, não tem uma vila vila dentro da academia de rico, hum, não sei pra que rico faz exercício, é tudo magrinho, né, não come, bora, vamos me alongar um pouco. Bom, aqui é o espaço onde elas fazem meditação todo dia, daqui a pouco a professora está chegando, fiquem à vontade. Olá, boa tarde, muito prazer, sua professora de meditação. Bom, vamos fechar os olhinhos, dona Jacinta e Jaciara, vamos entrar em um processo de relaxamento total, se desconecte das atividades do mundo lá fora e se conecte comigo, feche os olhos e relaxem. Dona Jacinta, dona Jacinta, acorde. Ah, é porque esse negócio dá sono, não é possível, por isso que eu preferia estar em casa lá no meu bairro, sentadinha na calçada conversando, esse negócio de meditação não é comigo, mas bora lá. Jaciara, já está quase começando a aula de inglês da Bruna, vai ser aqui, tá? Daqui a pouco a professora entra online, aqui ó, o celular. Oi, olá, eu sou a Jaciara, eu já vou fazer a aula de inglês no lugar da Bruna, porque eu estou vivendo a rotina dela, experimento social. Oi, plaz, meu nome é Tite Julián. Meu nome é Jaciara. Uau, qual o nome é Jaciara? Jaciara, guarda esse todinho de contrato na aula. Olá! 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 Who are you, sir? Obrigada. Mas, mãe, que que é isso? Aquilo? Não me diga que isso aqui é um almoço. Sim, dona Jacinta, é só isso que dona Beatriz costuma comer. Imagina, só isso aqui, eu vou passar fome o resto do dia, estudar aqui. Menina do céu! Por isso que a dona Rica é magra daquele jeito, não come nada. Gente, como pode rico passar fome com tanto dinheiro passar fome? Eu não acredito que ela come só isso, gente do céu. Imagina, Lúcia, eu comer só isso aqui, eu desmaio, eu não consigo não. Por favor, me arrumam um tapuê aí, ou um prato com arroz, feijão, carne, farinha. Olha, dispensa até salada, mãe, tem que ter alguma coisa com sustância. Bom, dona Jacinta, então eu vou até a cozinha tentar preparar alguma coisa com mais calorias pra senhora se alimentar. Com licença. Aí sim, mãe, tá aqui, enfim, resolveu aproveitar. Aí a senhora vai anotando, viu? Não esqueça de anotar, não. Bom, eu não tenho o que reclamar, só coisa boa. Pensar que tá acabando, daqui a pouco tem que voltar pra casa. Pra ser sincera, eu tô morrendo de vontade que acabe logo esse experimento pra me voltar pra minha casa, isso sim. Nunca comi tanto na minha vida como hoje. Tô acabando com o estoque de todinho da Bruna. Tô até pensando quando a Bruna chegar e for procurar as guloseimas dela, porque você já comeu quase tudo. Acho que eu vou tirar a sonequinha já, né? Que é o horário que ela tira a sonequinha dela. Nossa, que quarto bonito. Bom, vou ter que chamar a Lundi pra ligar essa banheira, né? Porque eu não entendo nada, mas que coisa mais linda, né? A gente só vê esse novela, coisa mais linda. Mas eu prefiro minha casa, meu chuveirinho lá, Malemar. Dona Jacinta me chamou pra ligar a banheira? Pode deixar que eu ligo pra senhora. Bom, agora me resta ligar pro Arthur, filho da Dona Rica, que tá engolando, né? Só apertar aqui, você falou, né? Bom, alô? Oi, não é a Dona Rica, não. Aqui é a Dona Jacinta. É que eu tô fazendo experimento social com sua mãe, Dona Rica. Ela tá na minha casa e eu tô na casa dela. É um trabalho da escola e eu preciso fazer a rotina dela. E Lundi me falou que ela te liga, né? Toda quarta-feira à noite, pra saber se tá tudo bem aí em Orlando, o estudo. Ah, tá tudo bem. Se o meu filho tá bem, né? Tá tudo bem mesmo? Minhas notas tá boa? Tá boa? Ah, que bom. Eu tenho uma filha também. O nome dela é Jaciara, ela tá aqui comigo. Mas enfim, deve ser bom aí em Orlando, né? Nunca fui pra aí, não. Nem vou, eu acho. Mas que bom. Tá namorando já? Não? Ah, você tá estudando? Ah, então tá tudo bem, né? É só pra, né? Pra falar um oi, pra mim fazer a rotina direitinha, anotar, né? Negócio da escola. Mas que bom prazer te conhecer, Arthur. Ah, tá bom. Beijo. Tchau, Arthur. Cuidado aí, viu? Tchau. Dona Jacinta, Jaciara, o jantar já está servido. Ah, Lundi, não me diga uma coisa dessa, que a Dona Rica já tá sopa. Gente do céu, mas sopa, parece só água, isso daqui não tem vitamina nenhuma. Lundi do céu, com todo respeito, mas como que uma pessoa consegue jantar sopa? Gente do céu, não tem coisa melhor do que jantar um tapué bem cheia, assim, até a boca, com arroz, feijão, farinha, mistura, aquela pimentinha por cima. Ah, ainda faço um suquinho de maracujá. Ah, Lundi do céu, isso daqui não deve ter gosto de nada. Ah, não, quer dizer, desculpa, não é te ofendendo, Lundi, é porque é fora da minha realidade, sabe? Você entende, né? Ô, Cida, a janta é só isso aqui mesmo, duas azeitonas. Cidia, Jaciara, essa é a refeição que Bruna costuma comer. Ô, ainda bem que eu comi o dia inteiro, hein? Senão ia ser difícil. Ai, filha, tá quase acabando as 24 horas, nem acredito que ainda estou de pé. Nem eu, mãe, nem eu acredito que eu sobrevivi a toda essa situação de humilhação. Eu me senti a própria Cinderela. Não tô sendo humilhada. Ai, filha. Mãe, tô com sede, a senhora comprou algum refrigerante? Sim, filha, mas eu comprei refrigereco. Ai, refrigereco, não tinha coca, não tinha uma fanta, um guaraná antártica. Não tinha, filha, não tinha coca, não tinha fanta, não tinha guaraná antártica, só tinha isso aqui. Tome. Eu só vou tomar porque eu tô com muita sede. Mas nunca, conte pra ninguém de eu tomei refrigereco, tá? Boa de casa. Jacinta, tô entrando. Tá escutando, filha, tem alguém chamando no quintal. Ai, quem será a morada dessa? Olá, tô entrando. Oi. Olá, tudo bem? Bom, a dona Jacinta não está em casa. A gente tá participando de um experimento social Uma atividade da escola Ela tá lá em casa e eu passei o dia aqui na casa dela Mas daqui a pouco eu tô quase terminando Vou voltar pra minha casa E ela vai voltar pra casinha dela Ah, que pena Meu nome é Cleide Eu moro aqui no Beco Eu sou amiga da Dana Jacinta É que todo dia é tardezinha Eu venho aqui pra gente assistir as novelinhas do SBT juntas Novelinha do SBT? Sim, a gente passa o finalzinho da tarde Só assistindo novelinha do SBT A gente compra aquele pãozinho fresquinho com mortandela Faz aquele cafezinho preto Hum, tem coisa melhor Bom, mas a dona Jacinta não está pra assistir novelinha do SBT com você É, você não quer me fazer companhia Assistir as novelinhas do SBT comigo? Eu assistindo novelinha do SBT? Não, 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 não Beatriz Bittencourt assistindo novelinha do SBT Não, não, não Minha querida, não vai dar Ó, faltam 5 minutinhos Só vou terminar de preencher o relatório do experimento social Eu já estou indo embora porque a avó vai pegar a gente lá embaixo pra voltar pra escola Não vai dar Ai Ah, tá bom então Eu vou embora Quando a Jacinta chegar eu volto pra dar um boi pra ela Tchau então Tchau garota Tchau dona Tchauzinho Volta mais tarde Com mais tarde a dona Jacinta já vai estar aqui E aí vocês vão poder fazer as coisinhas de vocês juntas Ai mãe, que pena que já está dando as 24 horas Não queria que acabasse não Ah, que pena nada Eu não vejo a hora de chegar na minha casinha Pegar minha televisãozinha Assistir minhas novelinhas Deitar no meu sofá Terminar esse relatório aqui Pra gente já Ai, que bom 24 horas Ai, nem acredito que chegou Bora, já estou pronta, né Já está pronta Você não vai tirar o roupão da Bruna não Vai querer levar o roupão da menina embora E o que tem dentro dessa sacola aí, Jaciara? É só as guloseimas que eu peguei da gaveta da Bruna Do quarto dela Cheio de doce Um monte de coisa Eu peguei algumas coisas pra mim Pra vir comer em casa Mas Jaciara, menina Você é doida, menina Que vergonha O que o Lúcio vai pensar da gente Já basta você ter acabado com o estoque de todinho da Bruna Bebeu todinho Até dizer Chega Comeu Mais que tudo Menina do céu Você tem engordado uns 3kg E de tanto que você comeu Nessas 24 horas Ainda vai levar doce Da gaveta de guloseima da Bruna Só você mesmo, Jaciara Que vergonha Oxe, mãe O que que tem? Ela tem um monte Tá lotada a gaveta de doce dela Ah, o que que tem? O que que tem? Que vergonha Jaciara Vamos pensar que a gente veio pra cá Pra tirar a barriga da miséria, menina A gente veio pra cá Pra fazer o experimento social Não pode ficar comendo o tempo inteiro Igual você Ai, que vergonha Vamos dar tchau pra hoje Pra gente ir pra escola Entragar o relatório Encontrar a dona rica Falar como foi E voltar pra nossa casa Vai, vai Vai tirar esse roupão Que vontade de colocar Nesse relatório Experiência mais traumática Da minha vida Mas eu não posso Bom, filha Se prepare pra gente ir embora Creio que a van já deve estar chegando Lá embaixo Pra gente entrar nela E voltar pra escola Ai, mãe Nem acredito que acabou Eu tô tão feliz Que eu tô com vontade de chorar Mãe Liga logo pro spa Porque quando a gente sair da escola Assim que terminar lá tudo A gente já vai direto pro spa Pra gente relaxar Se refazer totalmente Nem acredito Que eu tô indo embora daqui Sobrevivida Tchau cachorrinho da Jaciara Vamos, Bruna Vamos Cuidado pro cachorro Não sair da coleira E te morder Passe devagarzinho Dá tchau pra ele Tchau cachorrinho da Jaciara Nem acredito Que eu vou sair daqui Viva Acabada Mas viva Mãe Vamos logo Pra gente chegar E entrar logo na van Por favor Olá Vamos, Bruna A gente vai ter que passar ali Perto dos vizinhos Todos sentados Será que eles não tem o que fazer Dentro de casa? Não Só fica sentado Que tanto Será que eles conversam? Meu, hein Ainda bem que no condomínio Não tem isso A gente não vê uma alma viva No condomínio Bom Vou passar por lá Bruna Só dá um oi E continua andando Viu? Vem, filha Tchau, meninos Tchau, Thelminha Tchau, Dona Rita Oi, Dona Rita Aqui Oi, Dona Rita Mas o que aconteceu Com a aparência de vocês Que estão com a aparência De acabada Desse jeito Parece que passou um caminhão Por cima das duas Oi, Dona Jacinta Mas que pergunta Estamos sim Acabadas Destruídas Horrorizadas Porque trabalhamos Tanto na sua casa Como nunca trabalhei Toda minha vida Estou acabada Psicologicamente E fisicamente Ai, minhas costas Hum Bom Mas foi bom pra vocês Pelo menos você e a Bruna Aprender um pouco mais Da vida Ver como é bom O outro lado da vida Como a vida é dura Que a vida não é só luxo A vida é batalha É bom que vocês aprenderam Lavar uma louça Passar um pano numa casa Eu acho que vai ser lição Pra vida inteira Oi, Bruna E aí Como foi lá em casa? Oi, Jaciara Foi horrível Só de você olhar pra mim Dá pra ver Eu estou acabada Tive que arrumar seu quarto Catar com cor de cachorro E ainda tomar refrigerérico Lavar banheiro Bom, que pena que eu não posso dizer o mesmo Porque eu curti demais Pô, não saí um minuto da piscina Só comendo em tempo inteiro Aulas me levando outros lanchinhos lá Comi muito, muito, muito É, fiz aquela aula de inglês Que eu achei um pouco chata Mas tá bom Foi rapidão Enfim E dormi na sua cama Mano, que cama macia Mano, seu quarto é muito lindo Muito lindo seu quarto Ai, usei muito seu roupão Muito legal Aquele roupão que você tem Bom, eu curti muito Se eu pudesse, ficava morando lá Mas, enfim Hum Não me diga Ah, Bruna E eu trouxe Umas guloseimas Que eu peguei da sua gaveta de doce Lá do seu quarto Eu trouxe pra me comer depois Mais tarde lá em casa Não tem problema não, né? Minha gaveta de doce Não, não, não Tchau, Jaciara Tchau Mãe, eu vou sair daqui Bom, dona Rica Eu gostei muito De conhecer a Luz Um doce de pessoa Super educada Prestativa Mas não gostei Da sua rotina não Onde já se viu Esse negócio de detox Um negócio verde Fedendo a mijo Quase vomitei Tomando aquilo Que a senhora toma Todas as manhãs Ouvindo aquelas músicas chatas Que me dá sono Fora as comidas A senhora toma sopa Na janta Onde já se viu Eu não gostei não Porque praticamente Eu passei fome Com as coisas Que a senhora é habituada A comer Gente, no céu Eu sei que a senhora Tem muito dinheiro Mas ó Sinceramente Esse negócio de rico Não dá certo pra mim não Minha senhora Eu também não gostei Nem um pouco Da rotina da senhora Tive que tomar refrigereco Lavar Passar Cozinhar Ainda sair pelos becos E pelas vielas perdidas Colocando risco A minha vida Para os seus vizinhos Tudo curioso E aquele seu cachorro cagão Grande coisa Olha dona Rica A senhora não fale mal Dos meus vizinhos não A senhora não fale Porque eu defendo eles Com as minhas próprias mãos A senhora não comece Vamos Bruna Vamos entregar esse relatório Para o professor E fugir daqui Direto para o spa Vai 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 Mulher mole da bexiga Queria ver se ela fosse Da geração da minha avó Minha avó Teria 80 filhos 60 netos 35 bisnetos Ainda se casou Três vezes Lavava Passava Cozinhava Cuidou dos 80 Filhos dela Enterrou quase todos Ainda está viva Até o dia de hoje Com 160 anos Lava Passa Cozinha Ela não sabe O que é sofrimento A dona Rica Não Não sabe mesmo Ah queria que ela Tivesse nascido Na geração de minha avó Hum Ah como é bom Tá de volta Telminha Vai lá em casa Depois Depois te falo Por favor Põe o negócio Da escola de Jaciara Vai lá em casa Bora lá Bora Daqui a pouco Fala lá então Bora mãe Pra casa logo Oi Dona Rita E aí menino Tudo bem Que bom Que vocês trataram Minha amiga bem Ela já me falou Bora Bora pra casa Ah como é bom Não tá em casa Só minha mãe mesmo Pra sentir falta Desse lugar Só ela mesmo Tá louco Viu Ah minha televisãozinha Ah que saudade De tudo isso aqui Pode não ter riqueza Mas é minha casa Aqui que eu sou feliz Ai que coisa melhor Ai agora Comer um pãozinho Fazer aquele cafezinho Ou não Acho que eu vou fazer Um cuscuz Pra comemorar Que eu tô em casa Telminha Entra Entra Fazer um cuscuzinho Pra gente Ah como é bom Tá aqui Pô quanta sacola Aqui no chão Deixa eu ver O que tem dentro Pô quanta coisa Mãe A dona Rita Deixou um monte De compra aqui Mãe Um monte de coisa Dentro Um monte de coisa Direto Ovo Mortandela Pão Bolacha Pô tem um monte De sacola De sacola Ela comprou Um monte De coisa Deixou Pra gente Compra Ah já se aram Uma rica Fez compra Pra gente Deixou tudo Aí Agora Fiquei até Sem graça De ter brigado Com ela Bom Depois eu pedi Desculpa Pra ela E agradecer Pelas compras Bom Tira da sacola Pra gente Ver o que Que é Pô Tote Veio Refrigerar Delícia Tô ali Dando Mano Do céu Nutella Ela deixou Um pote De Nutella Aqui pra mim Mano Isso daqui Tem que durar O ano inteiro Caraca Valeu Bruna Valeu Da rica Com certeza Eu também Vou agradecer Muito a Bruna Quando eu Vê ela Na escola Eita Me dei Bem Do jeito Amei Esse experimento O que eu como O que eu como Primeiro Ai como é bom Estar aqui Cadê A massagista Que não Vem logo Mãe Eu preciso Muito Muito Relaxar Principalmente Começar A massagem Pelo meu cérebro Porque a minha mente Não consegue Esquecer A horas Traumáticas Que me vi Na casa Da Jaciara Por favor Alguém pode Colocar uma música Clássica Pra me ouvir Trazer uma Tácia De champanhe E já Mandar A psicóloga V junto Cadê 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 Tava Saudade Da Dona E aí A Bruna Te tratou Bem Muito Bem Que boca É essa Melada Chocolate Que você andou Comendo O que é isso Pô Nutella Pô A Bruna Deu Nutella Com o meu cachorro Ah Só não fica Mal acostumado Hein Porque o pote Nutella Que tá lá Eu que vou comer Hum Pô Mas e aí Vem cá Vem cá Vem cá Pô Só minha mãe Pode sentir Saudade De isso Daqui Viu Lembrando Do banheiro Da Bruna Banheira De hidromassagem Banheiro Chique Minha mãe Falando Que tá Com saudade De isso Daqui Ah Não Ai Comi demais Agora Fazer uma estraga Aqui na privada Aliás Põe Tá cheirosinho Pelo jeito Elas lavaram Pô Mano Ai